Monecos de neve, imerso em Garibaldi pra mim Vira, vira, vira pra mim, vira pra mim Meu Deus Linda neve em Garibaldi Olha a rua, como tá branca de vir Eu queria virar, meu Deus Eu vou na monecos de neve, linda Vira aqui pra mim Como que eu viro? Não tem como virar Tem sim, ué Linda neve Caraca Olha isso, olha a rua Olha a rua branca de gelo Que lindo, olha a neve Nos Estados Unidos da América Aí filho, traz filho, traz filho Que lindo Era meu sonho conhecer neve aqui, ó Tô conhecendo neve aqui, não Garibaldi, Rio Grande do Sul Serra Gaúcha Coisa linda Branca de neve Branca de neve o asfalto A rua onde eu moro Dá pra fazer boneco de neve dessa vez Realizei meu sonho na Serra Gaúcha Filma pra mim não, Léo Filma só a rua Olha que lindo Mãe Fui Vem O Dá pra fazer Ih Obrigado.